Tu vai falar do PT? Eu? Não. Tu viu a entrevista do Lula pro Reinaldo Babilo? Cara, eu ia falar uma parada. Eu vi uns bons trechos. Deve ter visto quase metade, vai. Eu vi tudo, só que fiquei com gostinho de quero mais. Os caras falaram isso pra mim, falaram pra mim assim... Não, eles estavam especulando, né, sobre o que eu acho. Não, o Lucas é anti-PT. Ele já foi contra o PT. Aí eu tipo, mano... Lógico! Lógico que eu fui... Tem muita coisa pra gente falar. Lógico que eu fui contra. Mas assim, é tipo... Uma dor de barriga me incomoda. Mas isso não quer dizer que eu prefira tomar uma facada no peito, tá ligado? Não é verdade? Eu, mano, se precisar... Eu falei que se no passado eu nem conversaria com o mamãe e falei... Se ele estivesse no segundo turno agora com o Mito, eu voto nele e faço campanha, mano. Não tem essa. Não tem essa de escolher nessa altura. A situação é outra, mano. Esses dias aí... Eu comentei a notícia lá de que agora o Lula é elegível. E a galera já começou... Nossa, não acredito que vocês vão cometer o mesmo erro. Eu pensou... Peraí, mano. Nessa hora eu voto em... Literalmente qualquer outra figura que tiver no segundo turno. Eu faço campanha pro Aécio, parça. Mas você não acha meio triste? Eu não tô preocupado. Eu só não votaria no Silas Malafaia. E no outro lado. Peraí só um minuto. Tu ia falar um bagulho que o Haddad falou no... É verdade. Ele falou que... Acho que tem-se uma... Não sei se eu tô trazendo um dado errado aqui, mas que tem-se uma média de 90 mil mortes por país. 90 mil mortes por país por conta do vírus. Assim. Em média, claro. Tem a Nova Zelândia que morreu 20. Tem os Estados Unidos que morreu 500 mil. E a gente tá... Então a média é de 90 mil. Então, tipo, todo o óbito fora desses 90 mil... Você meio que... Estatisticamente... Alguém foi responsável. Eles poderiam ter sido evitados, cara. Tipo, isso que me deixa boladíssimo, mano. Tipo, beleza. Uma catástrofe natural é uma coisa. Mas sério que não vamos fazer nada, mano. Tipo, vamos deixar. Tipo, as pessoas estão morrendo, cara. Tipo, puta que pariu, tá ligado? Morrendo gente pra caralho. A galera gosta muito de ficar apontando as diferenças. Porque, ah, mas a Nova Zelândia é a ilha. Mas se você pegar o caso... Pega o Vietnã, por exemplo. O Vietnã é denso pra caralho. Tem ali, acho que... Eu não sei quanto tem no Vietnã. Deve ter umas 100 milhão de cabeça, no mínimo. Eu não sei. Tu chuta. Sério, é um caralho. Então é denso pra caralho. Eu não sei se é menos que isso. Se é 80, se é não sei o que. 40, 20, sei lá. Não, pô, Jean, faz a boa pra nós aí. Vamos deixar nos 80 aí, ó. 96. Quanto? 96. Falei 100 milhão. Você me botou em dúvida. Densamente populoso. 100 milhões de habitantes. E não pegou como pegou aqui. Não tem... O cenário é outro. Também morreu gente. Mas, mano, é outra situação. Então não tem, não tem, mano. Até o clima lá é parecido, sabe? Assim, é... Qualquer desculpa que você quiser dar, me fala por que o Vietnã deu certo e aqui não deu. Não tem papo de geografia, não, mano. É incompetência de administração, mano. É culpa dos caras, mano. Lógico que é, velho. Quando o cara tem oportunidade de comprar vacina e não compra, é burrice demais. Mas se fosse só isso também, né, Monarquinhos? Não, eu sei que não é. Mas é que esse negócio é um negócio que é tão escrachado. É, isso aí é o mais, tipo, é absurdo, assim. Mas, por exemplo, tem Taiwan também. Taiwan, acho que deve ter uns 25 milhões. Menos de 30 milhões. Mas é bastante gente. Morreu 10 pessoas. Caralho. Mas é que o Bolsonaro, eu sinto que ele fez uma aposta política ali no sentido de... Porra, tomara que não morra ninguém. Tá ligado? Daí eu não vou comprar vacina. Então, foi bom. Fala, fala. É basicamente isso. Não, não, tudo bem, porque o Trump e o Boris Johnson também tiveram um momento onde eles fizeram isso. O Boris Johnson antes de ficar fudido. Eles acreditaram. O Boris Johnson antes de ficar fudido. Ele não falou que não ia ter Locke não, pô. Ele falou não. Ele falou nessa... E agora as pessoas que eu conheço que estão em Londres, que são mais novas que eu, estão vacinados. Sim, exatamente. Tá ligado? Exatamente. O Boris Johnson falava, não, tem que pegar todo mundo mesmo. E aí a gente vê. Daí ele falou, pera, calma. Vai dar merda. Pensando bem. Principalmente que ele pegou, sofreu. Ele sofreu. É, o bagulho não é brincadeira. E aí tomou uma atitude, entendeu? E aí o que acontece? Eu acho que o lance... A ideia que o Bolsonaro tinha de se fortalecer politicamente se fudeu, porque agora todo mundo vai se unir tipo, politicamente contra ele, porque não tem desculpa. É, porque velho, porque era o mínimo. Era o mínimo. Se cada vez que eles tivessem lidado com o dilema, tivessem jogado um cara e coroa, os caras tinham acertado metade. Eles erraram tudo, mano. Tudo. Deixa eu faltar oxigênio. A galera morreu sufocada. Essa é foda. É uma desgraça humanitária, sabe? É, tipo, é porra. É cenário de sujo, mano. É cenário de guerra, cara. O vagabundo vai levar ele a julgamento na ONU pro agulho de crime contra a humanidade. E agora ele vai na convenção do clima, né? Que vai rolar. Vai ser engraçado, porque vai ter que ir lá no meio de todos os presidentes. Acho que o clima vai estar tenso. Ele virou meio párea, né? Párea, né? Párea. Párea Internacional ali. Sim. Infelizmente. É que eles são... Porra, a política externa dela é pautada pelo Olavo de Carvalho. É. É muito absurdo quando você pensa nisso, né? É dar esperança a saber que os mais olavistas foram caindo pelo caminho, né? Acho que agora só tem ali, talvez, o Salles e... É que não se sustenta, né? Os caras pegaram a ideologia do Olavo e puseram no mundo real. E aí, o que aconteceu? Viraram praia internacionalmente. Porra, a primeira vez que o Nando Moura veio aqui, ele era muito fã do Olavo. Ele já estava puto com o Bolsonaro, mas ele ainda estava... Não, professor, professor, professor. Agora ele já está chamando de velho filho da puta. É, é impressionante. É evoluindo, né? Vamos ver até onde vai. É, bom, certo pelas linhas tortas, né, mano? 4X. 5X. 8X.